O desejo de nós gasto no mar Como só gostar no amargo Mas o compadreus para me esquecer Mas só me pedi e me lembrou Minha linda flor, meu jazim, sei lá Meus melhores beijos serão os seus Sinto que você é ligado Sinto que estou indo, volta atrás Estou entregue ao ponto de estar sem Só esperando sim ou nunca mais É tanta graça, a falta, o tempo sem você Mas pode sim ser, sim, amado Tudo acontecerá